Olá, o presidente Michel Temer está em Nova Iorque, onde participa da Assembleia Geral da ONU. Além de fazer o discurso de abertura do evento, ele se reuniu nesta terça-feira com líderes de vários países. Depois de um encontro com investidores, organizado pelo Conselho das Américas, Michel Temer conversou com os jornalistas. Estive agora reunido com empresários norte-americanos que investem no Brasil. Percebi muito entusiasmo dos investidores, especialmente com as reformas, muito mobilizados pelas reformas que nós estamos fazendo. E por outras que eu estou anunciando, por exemplo, a simplificação tributária, por exemplo, a reforma da Previdência. Acho que foi uma reunião muito útil. Amanhã falarei novamente em empresários, no período logo depois do meio-dia. Aproveitei para fazer uma reunião da CPLP, compareceram todos os países da CPLP, onde trocamos impressões, trocamos ideias. Acho que foi uma tarde muito útil, muito produtiva para a divulgação do Estado brasileiro. E a TV NBR leva até você todos os detalhes desta viagem presidencial. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.